Música Fica aqui, porque te amo E assim vou só ter Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fica amor Fica aqui, porque te amo E assim vou só ter Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fica amor Só você, meu Deus Gosto de você Gosto de mais Assim Gosto de me der Gosto de me desce Ai, eu fico aqui, te amo Não tenho paz Deixou alguém chorar Tarde demais Não sabe o que é Não vou dar Fica aqui, porque te amo E assim vou só ter Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fica amor Não vou dar Fica aqui, porque te amo E assim vou só ter Muito mais sem você Fica comigo, comigo Fica amor Não vou dar Fica aqui, porque te amo Hey, eu fico aqui, porque te amo Hey, eu fico aqui, porque te amo Fica comigo, comigo Fica amor Fica amor E assim vou déjà